é, e aí pessoal tô no meio da stream aqui dá um tchauzinho pessoal, dá um tchauzinho no chat e eu vou gravar um eu vou gravar um vídeo ensinando a jogar o novo autochess da Valve, que é o Dota Underlords e parece natural, não, é pra dar tchauzinho não PPLF e é isso aí é é um jogo muito bom, pra você acessar ele basta você ter o Battle Pass do Internationals, você entra no Dota compra ele, mas em breve vai lançar pra todo mundo é um tchauzinho aqui pro YouTube, pronto é, então tá no começo você tem um de gold e você vai poder escolher entre todas essas peças aqui eu vou escolher o Tinker eu arrasto ele e coloco no board nós estamos no nível 1 primeiro, nosso nível 1 a gente só pode pôr uma unidade no board pra cada nível que você que você aumenta você você pode colocar mais unidades no board então nível 2 você põe 2 nível 3 você põe 3 etc então é como que você upa de nível? todo fim de turno você ganha 1 de experiência ó, 1 de experiência aqui porém você pode pagar 5 de gold e e ganhar e ganhar 4 de experiência então você pode trocar o gold pela experiência pera lá o chat tá tá me bolinando aqui mandando pplf enfim daí quando toda rodada que você ganha de creeps as 3 primeiras rodadas são creeps toda rodada que você ganha de creeps você ganha um item e você pode colocar ele no seu herói no Dota Underlords você só pode ter você só pode ter 1 item pra cada personagem então a gente colocou nele mas mas você pode tirar ó, só você arrastar de novo e colocar em outro personagem as 3 primeiras rodadas são creeps então as 3 primeiras rodadas são creeps a décima a décima quinta a vigésima a vigésima quinta a trigésima, etc todas as múltiplas de 5 a partir daí vão ser rodadas de creep quando você termina uma rodada de creep você ganha um item se você perde a rodada de creep é você tem menos itens pra você escolher as suas opções ficam mais limitadas mas tá bem difícil de perder a rodada de creep aqui porque eles deixaram as creeps bem fáceis o que eu acho que foi uma uma decisão bem bem ok porque assim perder pra creep é perder pra creep é algo sempre desagradável você você tá mais tipo o interessante é você perder pros players, né e enfim é eu tô pegando esses esses personagens em particular porque eu tô tentando fazer uma sinergia entre eles ó nós vamos fazer a nossa primeira sinergia ó e cês tão vendo que a gente tá upando e tá colocando as peças de novo ó agora nós temos a nossa primeira sinergia aqui você clica aqui e você olha as suas sinergias aqui ó nós temos duas sinergias já prontas nós temos três mirrados que é três goblins e um deles vai ganhar uma proteção bem grande e nós temos dois mechs dois inventores que todos os inventores ganham mais 15 de regeneração de vida então nós já temos sinergia no early game e tá tudo pera lá se eu tô dando se eu dou risada aleatória porque o chat tá tá falando bobagens ali eu dou risada é aqui fica o dano causado o DPS dos personagens você pode acompanhar aqui e aqui fica seus itens então tem esses três aqui é eu gosto desse daqui mas como a gente já tá goblins eu vou pegar esse daqui porque a gente já tem dois desses daqui também então os inventores aliados morrem eles explodem e causam dano ali na verdade eu não podia ter pego eles mas tá tudo bem aqui eu não sei qual build a gente vai ainda então eu vou comprar esses três aqui porque eu acho que eles vão abrir a gente pra mais possibilidades e a partir de agora a partir de agora quanto mais você vai upando mais vai custar pra você upar entendeu eu vou dar uma pista pra vocês dos rounds em que vocês querem gastar dinheiro pra upar geralmente é perto dos cinco nove dezessete lá pelo vinte um vinte e poucos e o outro depende do jogo às vezes você fica pra sempre no no nível oito às vezes você fica pra sempre no às vezes você fica pra sempre no nove muitas vezes ir pro dez não vale a pena porque ir pro dez você gasta muito dinheiro mas enfim tem os seus bônus também né uma coisa que eu esqueci de mencionar é que quanto maior o seu nível mais as chances de maior as chances de aparecer de aparecer de aparecer de aparecer unidades mais caras você pode ver as unidades que custam um tem as unidades que custam dois tem as unidades que custam três e assim por diante então quanto maior for o seu nível mais maiores as chances de aparecer as unidades que custam mais caro que são mais raras diga-se de passagem se você aperta tab você pode checar o board das outras pessoas aqui ó tô apertando o tab bem rápido e tô checando a gente vai voltou aqui pra gente nós estamos tranquilos agora agora a gente assiste a luta bem tranquilo eu acho que como a gente tem as sinergias nós não vamos ter nós temos uma sinergia forte tipo o goblins é uma sinergia bem forte pro começo mas eles ficam bem ruim com o passar do jogo a não ser que você ache seis goblins né mas daí é difícil porque que você acaba dependendo um pouco de de unidades lendárias pra fazer isso então ó nós estamos perto do round 5 eu vou upar daí eu já upei aqui eu vou poder colocar mais uma unidade eu só tô ponderando qual que eu vou colocar eu vou colocar um pud porque ele ele é um excelente tanque mas o pud não adiciona nenhuma sinergia aqui no caso adicionei ele aqui beleza nossa nós perdemos tudo bem tá tudo bem tá tudo bem quando você perde você perde o tanto de vida de acordo com o tanto de unidades que sobreviveram do oponente e de acordo com a com com o nível de estrelas dela por exemplo se o cara tiver 3 estrelas eu acredito que você perde 5 de vida se sobreviver a uma unidade de 3 estrelas e agora vamos falar sobre algo bem importante pare pare para chat para para vamos falar sobre como upar as unidades pra upar as unidades você tem que encontrar é calma lá você tem que encontrar 3 unidades iguais por exemplo nós estamos quase fazendo um timbersol um serrote 2 estrelas porque se a gente achar outro serrote 2 estrelas ele vai virar um eu vou pôr um tinker aqui ele vai virar um serrote um serrote 2 estrelas se a gente achar 3 dele por enquanto a gente não tem nenhuma o nosso oponente tem 2 unidades 2 estrelas então ele provavelmente vai destruir a gente porque ele tá ele tá bem forte é como previsto ele destruiu a gente mas tá tudo bem é bem normal você começar perdendo mas você dá uma virada ou você só perde mesmo é normal é normal não se assustem se vocês perderam os primeiros rounds tá bem tranquilo ainda ok eu vou comprar esse daqui algo que eu não mencionei ainda mas que é bem importante é que se você tiver toda rodada você ganha 5 de gold nos primeiros rounds no caso e toda vez que você ganha esse 5 de gold as formas de você ganhar gold ganhando toda vitória te dá 1 de gold no final do round o win streak quando você ganha várias consecutivas você vai ganhando bônus o bônus vai se acumulando também até o máximo de 3 de gold pra vitórias consecutivas e loss streak se você tá perdendo muitas seguidas também às vezes é até interessante você ir pra loss streak tem umas táticas um pouquinho mais avançadas assim que envolvem você manter a loss streak ou forçar a loss streak sem ou forçar as perdas consecutivas sem você colocar peça no board mas não se preocupem muito com isso por enquanto é como eu falei no turno 9 daí a gente vai upar e vai colocar mais uma unidade aqui no board enquanto isso a gente analisa aqui toda unidade tem uma raça e uma classe e é com isso que você vai juntar as sinergias por exemplo aqui espera lá ah e você pode vender e você pode vender uma peça também você clica nela e aperta aqui ou aperta E que você vende a peça e você ganha o custo dela inteiro não custa nada para vender nossa nós tomamos um nós perdemos feio aqui tipo nós perdemos porque ele tem unidades 2 e a gente não infelizmente a gente não achou nenhuma unidade 2 estrelas ainda e unidades 2 estrelas é assim quanto mais está começando o jogo mais mais as unidades individuais contam mais quanto mais o jogo vai ficando avançado mais importante fica o fica as sinergias infelizmente a gente ainda não está não está aparecendo muitas sinergias aqui para a gente pegar o que é uma infelicidade mas tudo bem eu vou vender ele vou comprar um cunca o o que eu estou tentando fazer aqui é me manter com 10 de gold no começo 10 20 30 40 por quê porque toda vez que começa o round você ganha um um bônus de gold de acordo com os juros essa é outra forma de você ganhar gold nesse jogo então tipo você ganha 10% do seu gold se você tiver 10 você ganha 1 se você tiver 20 você ganha 2 se você tiver 30 você ganha 3 de gold se você tiver 40 você ganha 4 de gold se você tiver 50 você ganha 5 de gold e para no 50 o máximo é 50 então o ideal é você pegar é você ficar com 50 de gold o mais rápido possível tentar ficar mas sem prejudicar muito o board é claro que se aparecer as peças boas para você comprar você vai comprar e é claro que você vai upar nos momentos corretos tá ok é infelizmente não está não não veio nenhuma nenhuma sinergia aqui que a gente estava esperando eu acho que esse tinker já está ficando meio velho então eu vou colocar ele aqui eu vou tirar o item que estava no tinker e eu vou colocar nele então aqui quais sinergias nós temos agora nós temos 2 max aqui e nós temos 4 undeads 4 undeads aqui ó daí você vê aqui 4 undeads todos os nossos oponentes perdem 10 de armadura o que é bem forte por isso que a gente fez isso porém nós estamos perdendo porque nossos oponentes tem unidades duas estrelas e a gente ainda não tem o que é isso chat não eu não vou desconcentrar aqui eu não vou desconcentrar eu estou concentrado aqui fazendo o vídeo do tutorial e é isso por enquanto é guardar dinheiro deixar um banco deixar bastante coisas no banco para ter mais possibilidades de ter upgrades e é isso por enquanto é isso e agora que a gente tem 20 nós vamos ganhar 2 de gold por turno o que mais que eu tenho que falar me ajuda em chat vocês querem que eu fale um pouco das sinergias por exemplo demônios demônios é uma sinergia única você só pode ter um deles no board se não um deles por exemplo se você tem duas unidades iguais elas não contam para a sinergia por exemplo se você tiver dois dois sem coração iguais no board eles não contam para a sinergia a sinergia só funciona quando você quando você tem unidades diferentes então demônios é o seguinte quando você tem uma unidade de demônio ela ganha mais 50% de dano puro dano puro não conta armadura não conta nenhum tipo de resistência então dano puro é bem bom e quando você tem um demônio no board é assim você pode ter dois demônios mas desde desde que ele seja igual ae nós finalmente finalizamos a nossa primeira unidade de duas estrelas que é o PUD com duas estrelas ele ele fica mais forte ele ganha mais vida ele ganha mais mana ele ganha mana mais rápido etc a skill dele dá mais dano então o ideal é você querer upar o máximo de unidades possíveis aqui ó aqui eu vou vender tudo que está no meu banco não devia ter vendido tudo mas enfim eu estou errando aqui para que você não erre para eu ficar com 30 de gold daí quando eu fico com 30 de gold eu vou eu vou ganhar 3 de juros eu provavelmente ia ter vendido o Kunkka porque a gente já tinha um serrote no board e se a gente encontrasse outro serrote a gente podia evoluir ele as unidades elas tem uma habilidade seja ela passiva ou ou de usar ok nós vamos pegar esse daqui e agora nós vamos tirar essas unidades aqui ó nós vamos vender elas porque elas já não tem mais utilidade para a gente e a gente vai fazer novas sinergias aqui novas sinergias nós vamos fazer algo assim algo assim está bem bom é o que que a gente fez aqui ah nós temos que colocar os itens rápido rápido ok o que que a gente fez aqui a gente vendeu as unidades que já estavam ficando fracas e montou umas unidades mais fortes agora a gente tem 4 mortos vivos e 3 caçadores cada 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 sinergia é só você clicar nelas e você ver os bônus que você vai ganhando ok é o que mais que eu tenho que o que mais que eu tenho que que avisar vocês aqui o que mais chat me lembrem tirem dúvidas agora para eu poder ensinar as pessoas posso ir no banheiro não ok aqui a gente pega mais unidades que tem sinergias com hunters aqui porque nós queremos ficar forte com hunters na décima quinta rodada ela é uma rodada que você quer posicionar diferente na décima quinta porque vai ser lembra que eu falei as rodadas de creep é 1 2 3 10 15 20 25 assim por diante na décima quinta essas creeps elas pulam aqui atrás que é algo que elas imitam os assassinos também os assassinos deixa eu ver se tem algum assassino não tem nenhum assassino mas a classe assassina eles pulam atrás eles vão eles vão desaparecer aqui e eles vão aparecer aqui atrás contra a sua front line então tem todo esse tipo de coisas cada classe tem a sua peculiaridade e tudo mais a forma de você ganhar mana como que seu carinha ganha mana para usar as habilidades o seu carinha ganha mana para usar as habilidades quando ele apanha ou quando ele bate então quando ele dá um hit ele quando ele dá um hit ele ele ganha mana e quando ele toma dano ele ganha mana também é assim que ele vai ganhar mana para castar as habilidades nenhuma desses daqui é interessante na verdade são bem ruins são opções bem ruins eu vou pegar esse daqui porque os outros dois não fazem muito sentido na nossa na nossa build aqui no caso aqui eu estou pegando mais caçadores e eu vou vender ele para a gente se manter com com mais gold eu vou comprar esses três aqui para deixar aberto as nossas possibilidades e lembra que eu falei lá pelo round 5 você quer upar no 9 você quer upar e no 17 você quer upar isso não é uma regra absoluta mas eu sugiro que você eu eu geralmente faço isso e eu sugiro que se você estiver começando principalmente você meio que tenta seguir essa regra ok nosso amigo aqui está bem forte e ele matou a gente parabéns ok é que escocou na calça professor que que é isso velho por que que eu li isso eu vou parar de ler o chat eu só vou ler eu só vou ler as partes as partes interessantes tá é ok nós vamos vender esses três aqui nós vamos upar aqui ó duas vezes e nós vamos comprar uma unidade como a gente upou de nível a gente pode pôr uma unidade extra que eu vou pôr esse daqui ó nós estamos no nível 7 a gente pode pôr 7 unidades no board é na verdade seria interessante eu colocar aqui porque ela ela tem ela tem um bônus pra pra todo mundo que tá em volta dela ela dá um bônus de velocidade de ataque então a gente quer deixar ela deixar o máximo de pessoas possíveis por perto é nós estamos perdendo aqui nossas unidades não estão upadas e você pode ver que nossos oponentes tem mais unidades duas estrelas mas isso não vai durar muito eu tô vamos torcer pra isso é o posicionamento eu gosto de posicionamentos contra a parede quando você tem unidades é ok quando você tem unidades de longo alcance mas calma lá eu já volto ao posicionamento primeiro eu vou ensinar agora você pode você pode usar você pode clicar aqui e e trocar as unidades que você que aparecem aqui ó tá vendo eu tô apertando R que é a mesma coisa que clicar aqui e e daí você vai trocar as unidades que aparecem aqui o ideal mas não sempre é você ficar com 50 de gold entendeu então eu 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 dei uns rolls a mais ali então você troca 2 de gold pro jogo te mostrar 5 peças novas o que o que é algo o que é algo fundamental mais pra frente quando você tiver quando você tiver buscando mais sinergias no caso porque nós estamos apanhando muito eu vou tentar fazer uma modificaçãozinha aqui eu vou pôr ela porque ela tem uma skill melhorzinha talvez vai ser melhor pra gente aqui no caso é ok agora nós vamos dar uns rollzinhos aqui e tentar buscar mais unidades iguais eu vou parar no 50 aqui pra gente acabar ganhando pra gente acabar ganhando mais mais juros né nós já estamos com 57 de vida nós já apanhamos bastantinho já é posicionamento posicionamento geralmente você quer colocar as suas unidades que morrem mais fácil as unidades geralmente as unidades que morrem mais fácil são as unidades que atacam de longe mas isso nem sempre é o caso porque as vezes você quer colocar uma unidade que ataca de longe mais pra frente porque daí ela toma mais dano e ganha mana mais rápido entendeu então tem várias peculiaridades aí do que fazer e quando fazer de como posicionar o seu board eu gosto de usar a parede porque a parede protege as suas unidades que estão no canto por exemplo não tem como eles virem por aqui pra atacarem ou virem por aqui quando você tiver mais unidades entendeu então você fica mais protegido aqui ok nós fizemos outra unidade de duas estrelas porque a gente juntou três três desse abaddon três desse cavaleiro aqui agora eu vou procurar mais alguma coisinha aqui pra deixar a gente mais forte ok agora nós já temos quatro unidades duas estrelas e como eu disse no vinte e pouquinho você já quer tá upando o ideal seria no vinte e um mas nem sempre é possível então a partir de agora eu vou olhar o que veio daí eu vou começar a gastar dinheiro pra upar aqui tentando manter os juros tentando manter os juros de cinquenta aqui de cinco de gold por turno cinquenta de gold é igual a cinco de juros então aqui ó na próxima rodada a gente vai ganhar os juros e eu vou começar a gastar dinheiro pra upar aqui ok esse item é muito bom então eu vou escolher ele ele é bom ele vai deixar os nossos personagens melhores eu vou colocar nela aqui por enquanto porque é bom nela ok a gente achou um sniper então eu vou comprar eu vou gastar cinco de gold pra upar aqui eu vou guardar três porque nenhuma dessas unidades me interessa e é assim que eu vou e é assim que eu tô gerenciando o gold eu só tô dando eu só tô dando tipo um exemplo de como que eu faço mas você pode muito bem fazer diferente também se você estiver perdendo muito daí não daí não não tem como você ficar com cinquenta de gold aqui economizando né a gente tá perdendo mas eu ainda acho que nós estamos numa zona um pouco segura ó ó os assassinos que eu falei eles aparecem aqui atrás e começam a atacar sua backline nossa só porque eu falei que a gente não tava perdendo a gente perdeu feio aqui pro cara pra michelle pra misceline quer dizer não é michelle então muitas vezes você quer posicionar seus personagens contra os assassinos provavelmente o ideal seria eu fazer isso daqui é que não tava aparecendo assassinos então eu eu resolvi eu resolvi não não posicionar contra assassinos né mas assim fica um pouco melhor ok então não muito bem porque nós temos 46 de vida né quando você chega no zero você perde o jogo então nós estamos tentando sobreviver aqui e ao mesmo tempo nós estamos tentando melhorar as unidades upar o nível e tudo mais a economia é bem importante nesse jogo como você gasta seu dinheiro o que mais que é importante mas eu já não gostei desse posicionamento porque ela que dá um bônus de ataque em área não deu um bônus bom pra gente aqui ó ele tem uma unidade de 3 estrelas como que faz uma unidade de 3 estrelas uma unidade de 3 estrelas você alcança ela quando você junta 3 unidades 2 estrelas então só no total 9 unidades 1 estrela pra fazer uma unidade de 3 estrelas se tudo der certo eu vou fazer aqui pra vocês verem pra vocês verem como que funciona ok eu vou proteger ela aqui e ó por exemplo eu tô tentando fazer ele 3 estrelas então aos poucos a gente vai tentando daí aqui ó eu vou usar o dinheiro e eu vou upar como a gente upou a gente ganhou mais um espacinho que a gente vai pôr aqui daí aqui eu vou dar um roll e vou procurar mais unidades que interessam a gente não achei nada então vou continuar assim por enquanto aqui nós estamos mais protegidos contra os assassinos ó eles vão desaparecer e vão aparecer aqui no fundo ó daí ó agora eu protegi minhas unidades dos assassinos porém esse cara tá bem forte e a gente vai apanhar dele de qualquer forma ok nós estamos apanhando bastante na verdade então nós temos que tomar providências urgentes pra parar de apanhar tanto assim provavelmente tá chegando na hora em que a gente tem que gastar bastante gold pra ter upgrades substanciais aqui pra poder tipo melhorar eu vou verificar aqui ó nós temos quatro hunters ó lembrando que esse daqui não conta porque ok eu vou pôr ele no lugar dele e eu vou pôr o item aqui nele pronto é e eu vou trocar ela de lugar com ela porque ela tem uma aura que aumenta a velocidade de ataque de todo mundo aqui enquanto isso eu vou dando uns rolls pra procurar mais upgrades aqui ok nós não encontramos muita coisa ah tem uma miranda aqui então a gente encontrou alguma coisinha ok parece que a gente vai finalmente ganhar de alguém a gente a gente ganhou a gente ganhou aqui e enfim tá tudo bem agora agora nós temos cinco hunters e o ideal seria colocar mais um que é ela então ó o 25º é uma rodada de creep então eu vou gastar de 60 eu vou gastar duas vezes aqui pra ganhar experiência no próximo eu vou upar e vou colocar ela daí a gente vai ficar com uma sinergia de seis hunters ó como vocês podem ver agora nós estamos com três hunters daí nós vamos ficar com seis daí eles vão ter 25% de chance de causar três ataques rapidamente em sequência que é muito bom isso daqui é uma sinergia muito boa e todos os hunters vão ganhar isso quem são os hunters? ele ele todos os que tem essa flechinha aqui ok a rodada de creep a rodada de creep acabou a gente ganhou então eu vou eu vou ganhar uma vou ganhar um item aqui que com sorte vai ser um item bom tem que esperar a acabada e a gente vai ok vou escolher uma aura caçadores causam 10% a mais de dano de ataque para cada outro caçador que esteja atacando o mesmo alvo esse daqui é muito bom mas eu vou pegar esse daqui porque ele dá uma sinergia muito grande para a gente e ó nós queremos mais uma mirana daí aqui nós vamos usar o dinheiro para upar e eu vou colocar ela aqui pronto agora nós temos seis caçadores quatro quatro sem coração e esse é a nossa a nossa o nosso time basicamente as nossas sinergias que nós temos aqui para fazer um ele três estrelas está faltando mais mais dois dele porque daí a gente faz três três dois estrelas e é isso ó como vocês podem ver já deu uma diferença enorme nós já ganhamos desse cara aqui porque nós temos nós upamos nós gastamos dinheiro investimos dinheiro upando para colocar seis caçadores quatro undeads olha olha como é o meu chat olha como é o meu chat aqui eu estou aqui tentando ensinar vocês e eles estão tirando o selfie da sala tem um bracinho aqui de selfie e eles estão todo a sala de aula está aqui enfim se você está assistindo provavelmente você vai assistir esse vídeo pelo youtube eu faço transmissões ao vivo na twitch o link está na descrição do vídeo ou é www.twitch.tv barra ness n-e-s-s você é sempre bem vindo aqui uh ele colocou uma bomba essa bomba vai doer e ela doeu mesmo é impressão minha ou ele tem goblins aqui o baka o baka tem goblins é o baka que é um problema bem grande pra gente tá eu acho que a gente está com um tanto de vida perigoso então eu vou investir um dinheiro aqui para tentar melhorar nossas unidades no caso eu vou procurando as unidades que a gente ainda não tem upgrade upgrade e nós estamos dando um pouquinho de azar aqui no caso porque nós não estamos encontrando as unidades que eu preciso ok nós conseguimos um dele dois aqui pelo menos já é um upgrade de ok ai ok nós estamos perdendo muito aqui e não está legal então nós vamos ter que gastar mais dinheiro para tentar deixar para tentar deixar esse time melhor vocês podem ver que nós estamos aqui nós estamos com nove de vida é bem possível que da próxima vez que a gente perder a gente vai perder o jogo então eu vou tentar eu vou tentar ao máximo agora melhorar o meu time antes de perder o jogo ok uma medusa é bom ok nada 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 não muito é nós pegamos o primeiro lugar aqui e vamos ver se a gente vai conseguir ganhar dele né provavelmente não mas nós vamos tentar ok parece que nós estamos tendo um pouco de sucesso aqui ok nós ganhamos dele então pelo menos pelo menos já é alguma coisinha aqui no caso infelizmente nós não conseguimos dar upgrade nela nem nela tá tudo uma estrela você geralmente não quer ter unidades uma estrela no fim do jogo é porque simplesmente nós demos azar de não ter aparecido mesmo ok eu não vou eu não vou gastar dinheiro agora porque como é trigésima rodada como eu disse todos os múltiplos de 5 menos o round 5 são contra creeps então nós vamos jogar contra creep agora e no próximo eu vou usar o nosso dinheiro pra dar pra dar mais rolls e tentar melhorar o nosso o nosso time tá como como tem um mago aqui ó como tem um mago que tá aparecendo aqui eu vou tentar vir pra cá pra esse lado pros efeitos em área dele não pegar a gente de surpresa né no caso tá eu vou pegar esse item aqui porque eu acho que ele vai ficar bom nesse carinha nosso aqui bem protegido e a gente vai pôr aqui ok agora a rodada vai começar e nós finalmente encontramos esse upgrade aqui que é muito bom agora nós estamos procurando mais upgrades ae finalmente ok tá tá tudo bem agora agora só falta eu encontrar uma dela daí a gente já não tem mais unidades de uma estrela no caso então é é isso por enquanto é isso eu vou trocar ela de lugar aqui porque eu acho que vai ficar mais bem posicionado assim tá agora nós pegamos um cara que tá bem forte ele tá muito forte vamos ver se a gente vai conseguir ganhar dele ou não ok nós conseguimos ganhar dele muito bom da última vez a gente a gente perdeu bem feio pra ele então nós ainda estamos no jogo o ideal agora é a gente conseguir fazer essas unidades três estrelas aqui e essa unidade duas estrelas então nós vamos tentar nós vamos tentar rolar aqui pra tentar encontrar elas a gente podia tá upando também mas como eu disse muitas vezes você vai ficar no nível oito ou nove porque custa muito dinheiro pra você upar e muitas vezes é melhor você você melhorar as unidades aqui nós não encontramos nada infelizmente agora é só esperar e vai começar a rodada agora agora é contra o primeiro lugar de novo ele tá é ele tá forte mas vamos ver se vai ser o suficiente ok parece que nós estamos nós estamos ganhando ok nós ganhamos aqui e enfim agora basicamente a gente podia estar tentando fazer várias dessas unidades três estrelas mas por exemplo ela mas a gente não tem gold pra fazer isso então você quer escolher algumas unidades pra fazer elas três estrelas você não pode tentar fazer tudo três estrelas primeiro você não vai ter espaço no banco uuu isso aqui foi muito bom isso aqui foi excelente aliás porque um você não vai ter dinheiro pra fazer isso dois você não vai ter espaço no banco aqui também pra fazer isso então você escolhe algumas unidades com o tempo você pega a impressão de quais são melhores pra você fazer três estrelas e quais não fazer e nós estamos procurando as três estrelas aqui que vai ser um upgrade bem grande vocês podem ver nós estamos sobrou quatro pessoas aqui agora nós estamos contra o Baka de novo e vamos ver se a gente vai conseguir sobreviver ele está muito muito forte quase ok sobrevivemos está tudo bem então então mais um mais um round que a gente continua no jogo só sobraram três pessoas nesse jogo agora só sobraram duas então todas as soldadas agora vão ser contra a misceline que está aqui deixa eu analisar o board dela pra ver se a gente muda alguma coisa eu acho que a gente vai continuar assim mesmo então aqui a gente vai eu vou continuar procurando bastante para as nossas unidades três estrelas aqui nada opa agora falta só mais uma dele só mais uma por favor ah ok não deu não deu agora nós vamos ter que torcer para não morrer nesse round e tentar comprar isso analisando o board dele aqui eu estou começando a ficar com vontade de mudar o nosso de lugar mas não nós estamos bem aqui ainda nós estamos ganhando você pode olhar a luta aqui do ponto de vista dele do ponto de vista dele ele ganhou do ponto de vista dele ele ganhou então ele não perdeu então no nosso board no nosso território a gente ganhou e no território dele ele ganhou então o jogo continua eu provavelmente vou não sei se eu quero mudar de posição porque a gente está atacando a medusa dele e está sendo bom isso ok eu vou começar a procurar aqui as nossas unidades três estrelas eu quero eu quero muito encontrar uma para mostrar para vocês como como que é uma unidade de três estrelas ok infelizmente a gente não encontrou ok 35ª rodada é contra um dragão então o ideal seria espalhar um pouquinho aqui as unidades para porque o dragão ele dá uma cuspida que pega o dano em todo mundo que está em volta está bom está aceitável orbe restaurador ok eu vou pegar esse daqui a orbe restauradora é bem boa mas esse daqui vai dar bastante ataque velocidade de ataque para os nossos personagens então eu acabei escolhendo esse daqui porque eu acho que vai ser melhor agora tá vamos começar a dar rose para tentar achar os nossos três estrelas aqui não opa quase nós estamos quase falta uma unidade falta um senhor das feras para a gente fazer ele três estrelas e falta um pud para fazer ele três estrelas então nós estamos pertíssimos nós vamos torcer o máximo para a gente não perder esse round e tentar fazer eles três estrelas ok a gente ganhou no nosso board e no dele a gente ganhou não pera lá a gente ganhou dele então ele perdeu vida aqui no caso eu vou sempre analisar aqui porque é interessante você posicionar você posicionar de acordo com o que ele está posicionando ali posicionar contra o que ele está fazendo isso daqui vai fazer uma diferença grande para gente eu vou comprar ele e vou colocar ela no lugar dela aqui porque daí a gente vai ganhar outro bônus de sinergia diferente vamos ver se vai ficar melhor ou não a gente corre o risco de não ficar melhor ok mas vamos ver tudo bem por enquanto nós mudamos de lugar exatamente para pegar ele desprevenido aqui vamos ver se vai funcionar ou não parece que funcionou parece que funcionou muito bem porque a gente teve uma vitória bem ok ele ganhou ele ganhou no no território dele e a gente ganhou no nosso território então então tá tá bem tá bem acirrado aqui não eu acho que ela vai ficar melhor do que ela aqui é infelizmente nós não estamos dando sorte suficiente para acertar a unidade que eu queria ter o upgrade é ok ele mudou aqui é talvez esse vai ser o nosso fim uh um carinha que tinha que lutar lutou ok ok nós estamos vivos ainda nós não morremos e vamos ver ele perdeu no nosso board ok agora tá empatado agora tá empatado agora tá empatado e enfim eu só vou trocar um item aqui porque eu acho que vai ficar melhor eu vou tirar esse e vou pôr aqui pronto vou pôr ele aqui também porque eu quero que ele tenha um impacto imediato na luta tá vamos procurar os nossos três estrelas aqui vamos ver se a gente acha não 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 eu vou vender ela não nós não encontramos infelizmente nós não encontramos seria uma grande diferença pra gente aqui no caso ok ok nós ganhamos aqui vamos ver no no board dela ele 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 também ganhou no dele então tá tá super acirrado essa daqui na verdade nem sempre é assim geralmente um acaba ganhando do outro de forma meio convincente ok agora é o um round de 40 vamos separar um pouco o pessoal aqui mas não muito e assim tá bom pronto tá tá tudo bem aqui por enquanto e eu não vou gastar o dinheiro agora porque assim a gente vai ganhar mais uma mais um de juros no próximo pra procurar esses nossos três estrelas aqui ops eu esqueci eu confundi qual que era a creep do round 40 mas não tem muito problema porque geralmente as creeps não vão te dar tanto trabalho assim quanto elas davam no outro só espero que a gente não perca pra creep aqui porque um item aqui porque quando a gente perde pra creep a gente perde vida e a gente não tá podendo perder vida aqui não tá aqui eu vou voltar a posição original das pessoas é eu vou pegar a orb restauradora eu vou colocar nele porque eu não acho que ele vai conseguir usar duas vezes a orb restauradora no caso então eu vou pôr nele oh finalmente um 3 estrelas tá agora nós temos ele 3 estrelas e provavelmente vai ficar melhor tá agora nós vamos procurar o outro 3 estrelas aqui não encontramos não encontramos não encontramos mas nós já demos esse upgrade aqui que pode ter uma influência muito grande no jogo vamos torcer uh ele fez esse daqui 2 estrelas é ele provavelmente vai ganhar agora porque ele fez esse daqui 2 estrelas e é ele vai ganhar ele vai ganhar ele ganhou ele ganhou e é isso nós ficamos em segundo lugar nós como vocês podem ver no começo nós demos um pouco de azar e a gente começou perdendo bastante mas mesmo assim a gente conseguiu garantir um segundo lugar e é isso se vocês deixarem os comentários aí no vídeo eu posso tentar responder eles com as dúvidas que vocês quiserem tirar e não deixem de acompanhar as transmissões ao vivo que eu faço na Twitch obrigado por assistir um vídeo o que o pessoal do YouTube fala deixa um like compartilha e todas essas coisas boas valeu pessoal tchau tchau dá um tchau pra eles chat dá um tchau pra eles dá tchau pra eles parem de dar risada e dar tchau eles estão dando tchau pra vocês um abraço pessoal valeu pela companhia tá agora agora